Chegando em Aquidauana, aí uma galera, todo mundo de bike aqui também, olha aí, altos malucos, altas bike, só a galera de bíceps, mais bíceps, mais bíceps, aqui a galera ali reunida já fazendo o rango. Música E o lagador de dente é massa, processa. Pô, bota aí o link de javalinho. Nossa, o negócio tá bonito aqui, viu? Música e panela no fogo, arrozão quase pronto, fogareiro improvisado. Isso aí é do, isso aí é do, esse bagulho é do, e aqui? Não é do IP não, é do, é do IP? A velha, caipirinha. Eu acho que é do dedo de processo. É do cedro. O limão está nas mãos do processo. A faca também. Hahahaha Hahahaha Salve, salve. Ele dá uma sementezinha. Hutz! Salve família. Salve, salve. Uh, sou astral, moleque. Chegando em Aquidauana. Ah, quem disse que não chega? E olha o astral, né? Ó, campos e barrancos. Malucada, galera reunida, comida no fogo daquele modelo. A família. Música Sagrada oração Sagrada oração Música Sagrada oração Sagrada oração Música Seja, seja, seja Seja, seja As bikes As bikes nos leva A arte nos leva E a arte É com o que a gente vai encontrando na estrada Que vai transformando A matéria morta É arte viva Estamos transformando A matéria morta encontrada na estrada É arte viva Arte viva Arte viva Vamos dando vida a matéria Vamos dando vida a matéria O gavião volta a ter vida Arara, o tucano Transformado em arte Arara, o tucano